Mas olha só o pessoal que punitou, olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim, ô pessoal, com a chegada dessa dor no nosso samba tem que melhorar Mas olha só o pessoal que punitou, olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim, ô pessoal, com a chegada dessa dor no nosso samba tem que melhorar Temos um lado da cavaquinha e violão, temos bandeira para fazer a marcação Temos espaço no terreiro pra samba e uma noite linda de luar Agora acaba de chegar a bonitona, requebrando pra lá e requebrando pra cá Cadê o moço? Cadê o dono dessa dona? Se não tá, vou me atracar Ah, mas olha só o pessoal que punitou, olha o pedaço que acabou de chegar Agora sim, ô pessoal, com a chegada dessa dor no nosso samba tem que melhorar Temos flauta, cavaquinha e violão, temos bandeira para fazer a marcação Temos espaço no terreiro pra samba e uma noite linda de luar Agora acaba de chegar a bonitona, requebrando pra lá e requebrando pra cá Cadê o moço? Cadê o dono dessa dona? Se não tá, vou me atracar Tchau, tchau! Tchau, tchau.